Xa-la-la-la Xa-la-la-la, me ajude meu amor a encontrar Não sei onde anda quem eu tanto amei Eu já procurei e não encontrei Já fui em Recife e em Teresina Se ela está em São Luís eu não sei Já estive em Brasília e em Cuiabá Já fui em Manaus e em Macapá Se o espírito não mente e a verdade não nega Ela está dançando brega lá no Pará Mas sei que vou lhe encontrar Ó lua, lua, ó lua, lua Ó lua que clareia o mar venta Ó lua, lua, ó lua, lua Me ajude esse amor a encontrar Ó lua, lua, ó lua, lua Me ajude meu amor a encontrar Lá em Porto Alegre eu já procurei Nas Alagoas eu não lhe encontrei Chegando em São Paulo não me conformei Pro Rio de Janeiro eu voltei Estando em Goiânia fui ao Paraná Voltei a Paraíba e o Ceará Mas diz o destino que a sorte é cega Ela está dançando brega lá no Pará Mas sei que vou lhe encontrar Ó lua, lua, ó lua, ó lua, lua Ó lua que clareia o mar venta Ó lua, lua, ó lua, lua Me ajude esse amor a encontrar Ó lua, lua, ó lua, lua Me ajude meu amor a encontrar No Espírito Santo também já andei Em Rondônia e Campo Grande eu cheguei Em Roraima e o Acre por lá já passei Em Santa Catarina eu chorei De Belo Horizonte resolvi voltar Em Natal e na Bahia eu vou procurar Não estando em Sergipe sei que o bicho pega Ela está mesmo no brega lá no Pará No Tocantes vão estar Xalalala, xalalala, xalalala Mas sei que vou lhe encontrar Xalalala, xalalala, xalalala Mas sei que vou lhe encontrar Xalalala, xalalala Mas sei que vou lhe encontrar Ontem à noite eu sonhei Sonhei com você, meu amor Pedindo perdão dos seus erros Querendo o meu beijo E implorando o meu calor Ontem à noite eu sonhei Sonhei com você, meu amor Pedindo perdão dos seus erros Querendo o meu beijo E implorando o meu calor Sonhei que você me abraçava E o seu cabelo afalhei Sonhei que eu lhe perdoava E na sua boca beijei Ao meu lado você deitava E ao tocar em minha mão Meu corpo em seu corpo colava E sentia as batidas do seu coração Mas que sonho de amor tão lindo Tão lindo sonho que sonhei Confesso, chorei de tristeza Pois neste momento acordei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Pedindo perdão dos seus erros Pedindo perdão dos seus erros Querendo o meu beijo E implorando o meu calor Sonhei que você me abraçava E o seu cabelo afalhei Sonhei que eu lhe perdoava E na sua boca beijei Ao meu lado você deitava E ao tocar em minha mão Meu corpo em seu corpo colava E sentia as batidas do seu coração Eu chorei Mas que sonho de amor tão lindo Tão lindo sonho que sonhei Confesso, chorei de tristeza Pois neste momento acordei Eu chorei Ei, 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 ei Eu chorei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu chorei Abertura Quem me amava tanto E quem estava agamada em mim Mandava também seu retrato E muitos beijos pra mim Eu guardo comigo esta carta E as mais lindas frases que diziam assim Eu quero te matar de abraço E esquecer os fracassos que eu vivi no passado E quero sentir seu calor E ter o seu amor Vindo sempre ao meu lado Eu quero te matar de abraço E esquecer os fracassos que eu vivi no passado E quero sentir seu calor E ter o seu amor Vindo sempre ao meu lado Pra que São Paulo, Estranho São Paulo Eu quero lhe contar um caso Um sonho que sonhei contigo Que você escrevia uma carta E mandava pelo meu amigo Dizendo quem me amava tanto E quem estava agamada em mim Mandava também seu retrato E muitos beijos pra mim Eu guardo comigo esta carta E as mais lindas frases que diziam assim Eu quero te matar de abraço Esquecer os fracassos que eu vivi no passado E quero sentir seu calor E quero sentir seu amor E ter o seu amor Vindo sempre ao meu lado Eu quero te matar de abraço Esquecer os fracassos que eu vivi no passado E quero sentir seu calor E ter o seu amor Vindo sempre ao meu lado O teu olhar vai me matar Estou doido pra te agarrar Me diz o que fazer pra te ganhar O teu olhar vai me matar Me diz o que fazer pra te agarrar Me diz o que fazer pra te ganhar O teu olhar vai me matar Você me fez apaixonar Com esse seu jeito de rebolar Me manda bilhetinho Liga o meu celular Me fala com carinho Me diz que quer amar Mas me deixa de lado Sempre na hora H Menina assim você vai me matar O teu olhar vai me matar Estou doido pra te agarrar Estou doido pra te agarrar Me diz o que fazer pra te ganhar O teu olhar vai me matar Você me fez apaixonar Você me fez apaixonar Com esse seu jeito de rebolar Quando chegar na festa Começa a balançar Fica jogando charme E me faz delirar Me mostra seu corpinho E me chama pra dançar Menina assim você vai me matar O teu olhar vai me matar O teu olhar vai me matar Estou doido pra te agarrar Me diz o que fazer pra te ganhar O teu olhar vai me matar Você me fez apaixonar Com esse seu jeito de rebolar Me manda bilhetinho Me manda bilhetinho Liga o meu celular Me fala com carinho Me diz que quer amar Mas me deixa de lado Sempre na hora H Menina assim você vai me matar O teu olhar vai me matar Estou doido pra te agarrar Me diz o que fazer pra te ganhar O teu olhar vai me matar Você me fez apaixonar Com esse seu jeito de rebolar Vem balançar Vem, 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 vem balançar Que nesta noite o brega vai rolar Vem balançar, menina linda Vem balançar Segura as pontas se você quiser me ganhar Vou te ensinar Venha chegando Venha chegando Se entregando Se enroscando Vem, 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 vem balançar Vem de massinho Com carinho Com jeitinho Bem safadinho Se quiser me conquistar Tá Se quiser me conquistar Vem balançar Vem, 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 vem balançar Que nesta noite o brega vai rolar Vem balançar, menina linda Vem balançar Segura as pontas se você quiser me ganhar Vou te ensinar Venha chegando Se entregando Se enroscando Breguiando Bailando Vem de massinho Com carinho Com jeitinho Bem safadinho Assim vai me conquistar Assim vai me conquistar Assim vai me conquistar Vem, 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 vem balançar Vem balançar Que nesta noite o brega vai rolar Vem balançar, menina linda Vem balançar Segura as pontas se você quiser me ganhar Vou te ensinar Venha chegando Se entregando Se enroscando Breguiando Bailando Vem de massinho Com carinho Com jeitinho Bem safadinho Se quiser me conquistar Se quiser me conquistar Vem balançar Vem, 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 vem balançar Que nesta noite o brega vai rolar Vem balançar, menina linda Vem balançar Segura as pontas se você quiser me ganhar Vou te ensinar Venha chegando Se entregando Se enroscando Vem bregando Bailando Vem de massinho Com carinho Com jeitinho Bem safadinho Assim vai me conquistar 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 Se quiser me conquistar Se quiser me conquistar Se quiser me conquistar Assim vai me conquistar Assim vai me conquistar Assim vais me conquistar Assim vais me conquistar Você brigou comigo, meu amor E até meu retrato rasurou No outro dia me telefonou Dizendo que de mim não guarda mais rancor Você brigou comigo, meu amor E até meu retrato rasurou No outro dia me telefonou Dizendo que por mim também chorou Não sei se devo acreditar Não sei se devo lhe aceitar Só sei que o meu coração quer Você pra sempre ser minha mulher Não sei se devo acreditar Se ainda vou me perdoar Da outra vez você jurou Em menos de um mês você brigou Você brigou comigo, meu amor E até meu retrato rasurou No outro dia me telefonou Dizendo que de mim não guarda mais rancor Você brigou comigo, meu amor E até meu retrato rasurou No outro dia me telefonou Dizendo que por mim também chorou Dizendo que por mim também chorou E às vezes que me maltratou De casa até me expulsou Quando eu parti você chorou E às vezes foi embora E depois voltou Não sei se devo lhe esquecer Por quanto tempo vou sofrer Só sei que é muita ingratidão Você brincando com meu coração Você brigou comigo, meu amor E até meu retrato rasurou E até meu retrato rasurou No outro dia me telefonou Dizendo que por mim também chorou Dizendo que por mim também chorou Você brigou comigo, meu amor E até meu retrato rasurou No outro dia me telefonou No outro dia me telefonou Dizendo que por mim também chorou Você brigou comigo, meu amor E até meu retrato rasurou No outro dia me telefonou Domingo eu te encontrei na praia Mas você nem falou Nem falou comigo, nem falou Confesso de tristeza o meu coração quase parou Quase parou, parou Domingo eu te encontrei na praia Mas você nem falou Nem falou comigo, nem falou Confesso de tristeza o meu coração quase parou Quase parou, parou Eu desenhei na areia Seu corpinho de sereia Tentei manter o disfarce Mas borrei a face A lágrima caiu Fui perdi com a distância Chorei feito criança Não me sai da lembrança Aquele triste dia em que você partiu Domingo eu te encontrei na praia Mas você nem falou Nem falou comigo, nem falou Confesso de tristeza o meu coração quase parou Quase parou Quase parou Parou Domingo eu te encontrei na praia Mas você nem falou Nem falou comigo, nem falou Confesso de tristeza o meu coração quase parou Quase parou 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 Domingo eu te encontrei na praia Domingo eu te encontrei na praia Mas você nem falou Nem falou comigo, nem falou Confesso de tristeza o meu coração quase parou Quase parou Parou Domingo eu te encontrei na praia Domingo eu te encontrei na praia Mas você nem falou Nem falou comigo, nem falou Confesso de tristeza o meu coração quase parou Quase parou 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 Eu desenhei na areia Seu corpinho de sereia Tentei manter o disfarce Mas borrei a face A lágrima caiu Te perdi com a distância Chorei feito criança Não me sai da lembrança Aquele triste dia em que você partiu Domingo eu te encontrei na praia Mas você nem falou Nem falou comigo, nem falou Confesso de tristeza o meu coração quase parou Quase parou Parou Domingo eu te encontrei na praia Mas você nem falou Nem falou comigo, nem falou Confesso de tristeza o meu coração quase parou Quase parou 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 Não, não me abandone, não me desespere Por favor não me faça mais sofrer O seu amor é tudo que eu quero Viver exclusivamente pra você Não vá embora, não me deixe agora Não me despreze, tenha dó de mim Eu faço tudo que você quiser Só quero que seja minha mulher Com o tempo você vai gostar de mim Eu vou te provar que sou um grande homem Te dou carinho e te dou amor Te dou um lar, te dou um carro do ano Mas não me deixe, tenha o seu calor Tenho defeito, mas tenho virtudes Sou responsável, sou trabalhador Meu amor, acredite em mim e bote fé Por que que um homem não faz por uma mulher? Principalmente quando existe amor Meu amor, acredite em mim e bote fé Por que que um homem não faz por uma mulher? Principalmente quando existe amor Não, não me abandone, me desespere Por favor não me faça mais sofrer O seu amor é tudo que eu quero Viver exclusivamente pra você Não vá embora, não me deixe agora Não me despreze, tenha dó de mim Eu faço tudo que você quiser Só quero que seja minha mulher Com o tempo você vai gostar de mim Eu vou te provar que sou um grande homem Te dou carinho e te dou amor Te dou um lar, te dou um carro do ano Mas não me deixe, tenha o seu calor Tenho defeito, mas tenho virtudes Sou responsável, sou trabalhador Meu amor, acredite em mim e bote fé Por que que um homem não faz por uma mulher? Principalmente quando existe amor Meu amor, acredite em mim e bote fé Por que que um homem não faz por uma mulher? Principalmente quando existe amor Meu amor, acredite em mim e bote fé O que é que um homem não faz por uma mulher? Principalmente quando existe amor. O que é que um homem não faz por uma mulher? Principalmente quando existe amor. O que é que um homem não faz por uma mulher? Principalmente quando existe amor. O que é que um homem não faz por uma mulher? Principalmente quando existe amor. Não sei brincar de 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 amor. E agora vem dizendo que não serve pra mim. Nosso amor deve chegar ao fim. Que foi só uma transa e não vai continuar. E quer ser mulher livre para o mundo ganhar. Amor não faz por uma mulher. Amor não faz assim comigo porque eu te amo. Não sei brincar de amor. 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 Se você sofrer não vou ligar, mas se você quiser voltar comigo, me juro não vou te aceitar As vezes que chorei você me criticou, se sofri se penei pra você tanto faz Se você regressar querendo o meu amor, me juro que não vou voltar, voltar atrás Se você chorar não ligo, se você sofrer não vou ligar, mas se você quiser voltar comigo, me juro que não vou dar bola Se você chorar não ligo, se você sofrer não vou ligar, mas se você quiser voltar comigo, me juro não vou te aceitar As vezes que chorei você me criticou, se sofri se penei pra você tanto faz Se você regressar querendo o meu amor, me juro que não vou voltar pra aqui jamais As vezes que chorei você me criticou, se você quiser voltar comigo, me juro que não vou te aceitar Se você chorar não ligo, se você chorar não ligo, se você chorar não ligo, me juro que não vou te aceitar Se você sofrer não vou ligar Mas se você quiser voltar comigo Me juro a ti não vou dar bola Se você chorar não ligo Se você sofrer não vou ligar Mas se você quiser voltar comigo Me juro não vou te aceitar Se você chorar não ligo Se você sofrer não vou ligar Mas se você quiser voltar comigo Me juro a ti não vou dar bola Se você chorar não ligo Se você sofrer não vou ligar Mas se você quiser voltar comigo Me juro não vou te aceitar Se você chorar não ligo Se você sofrer não vou ligar Se você quiser voltar